ACI Mococa, juntos, nossa força pode mais! Olá pessoal, hoje a tenda da Cida está aqui no Vale Imperial Eventos para mostrar para vocês a quarta edição do ACI Mostra Moda. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Cida Cili, né, por ter me convidado para gravar essa matéria, para matar a saudade, né, para quem não se lembra, eu já trabalhei aqui na tenda, e é um prazer enorme voltar para um evento que mexe com a cidade de Mococa, que mexe com o comércio, são 15 lojas participantes, o sucesso do Ricardo Figueiredo, né, e dos seus futuros alunos, então é um prazer enorme, vamos lá conferir. Bom, e aqui no camarim do evento tem uma equipe inteira, né, envolvida para que o evento seja um sucesso. Sônia, a sua equipe está aqui cuidando da maquiagem, do cabelo, é uma responsabilidade, né? Olha, é uma grande responsabilidade, é um evento, assim, belíssimo, estão todos de parabéns, e eu fui, assim, chamada para me vir cuidar dessas mulheres lindas aqui de Mococa, estou muito feliz, e eu não sou sozinha, sou eu e minha equipe toda, Sônia Cabelereira e todos, todo o meu pessoal. E eu estou ao lado do Ricardo, né, que é o organizador desse evento maravilhoso, adoro entrevistar o Ricardo, estou matando uma saudade aqui. Ricardo, tudo que você faz, você faz com muito gosto, muito bom gosto, sempre com boas parcerias, né, agora com a CI. Como que é para você hoje ver esses jovens se formando na sua agência, né? Menina, sabe quando você está gerando aquele filho, gerando, e de repente nasce, é aquele momento, é algo muito esperado, você vai pegando carinho pelas crianças, pelos adolescentes, sabe? É como se fossem filhos mesmo, e a hora que acaba, cara, você fica assim, arrasado, partindo, porque vai todo mundo embora, cada um para um lado, mas para mim é uma satisfação pessoal muito grande, muito. Hoje, quantos estão formando e quantos estão desfilando? Formando, são 28 alunos, eu creio que umas 14, 15 crianças e 13 adultos. E agora desfilando, no geral, deve estar dando umas 58 pessoas. E, Ricardo, para você, como pessoa, como que é ver, essa já é a quarta edição, está colocando pessoas novas aí, como você diz, saírem para o mundo, né, não ficarem só em Mococa, como que é para você ver esse crescimento? Então, é muito legal, porque às vezes você pega crianças que não conversam, que são totalmente inibidas, quietinhas, os pais comentam isso, que começam a fazer o curso, começam a se socializar, fazer amizade, conversar, perdem aquela timidez que atrapalha a vida, né? Então, isso é o que vale a pena. Se vão ser modelos ou não, tanto faz. Eu quero é que formar cidadãs, sabe? Pessoas de valor, de caráter, isso para mim importa muito. Qual que é a expectativa para o evento de hoje? A expectativa é que saia tudo perfeito, que nenhum artista me dê canseira, me dê trabalho. Os modelos estão todos em paz. Eu creio que vai ser mais um evento com sucesso, até mesmo porque eu entreguei nas mãos de Deus antes de começar, viu? Mas tudo que você organiza é sucesso, viu? Obrigado, vamos tentar ser mais um. Essa amostra tem uma importância gigantesca para o comércio, porque é o momento de ser a grande vitrine. É o momento que pode te mostrar o que tem de novidade, o que tem para as novas estações, o que tem de produto em Mococa. É uma vitrine que mostra a moda da cidade para todas as pessoas. Hoje, aqui, nós estamos observando muitas pessoas de fora de Mococa, que é o papel nosso, é fazer com que pessoas de fora da cidade venham para Mococa, prestigiar o comércio e comprarem aqui em Mococa. O Gabriel Alves, de 18 anos, né, aqui de Mococa, qual que é a sua expectativa, Gabriel, agora que você já se formou? É, espero que vai ser bem boa, tranquilo, pessoal bem bacana aqui, povo bem educado, vai ser super legal aqui. Como que é para você? O que você mais gostou do curso? As aulas, velho. Achei o Ricardo uma pessoa bem legal, simpático. Pega no pé um pouco, mas é gente boa. Bom, e aqui no camarim tem a Duda, que tem 12 anos, vai fazer 13, mas já quis fazer o curso Top Moda, né, Duda? Por que você quis fazer o curso? Ah, então, eu comecei a fazer por indicação e eu achei que foi uma coisa muito legal, porque além da gente aprender a desfilar, a gente aprende curso de etiqueta e essas coisas, e aí eles ensinam a gente bastante coisas diferentes que a gente não aprende em casa, assim. E o que você mais gostou? Foi esse aprendizado ou é a hora de entrar na passarela mesmo? Ah, então, é que assim, é a minha primeira vez, depois de muito tempo. A minha mãe tinha uma loja e eu desfilarava quando pequena, mas eu acho que a passarela é bem mais legal. Vai ficar? Aham. E agora, você pensa no futuro? Seguir carreira? Como que é? Ah, então, eu quero fazer isso, mas se não der certo, eu penso em fazer medicina mesmo. Vai ser sucesso de qualquer jeito, então. É. Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ela me prestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ela gosta de mim Colo o seu desenho no meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora comigo Nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado É o teu pra ver se cola Colo o seu desenho no meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora Comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado É o teu prazer I wanna meet you I wanna meet you E o Ricardo Figueiredo sempre traz atrações aí pra gente Pra brilhantar o evento E uma dessas atrações é o Lucas Mesquita O Gavião, né? Do programa Domingo Legal Do Sabadão Foi capa agora da Mais Júnior de Agosto Né, Gavião? Gavião, aqui ó Eu tô aqui, mas muitas mulheres queriam estar aqui Que eu sei Mas conta pra gente Como que é vir pra Mococa Uma cidade de interior Que tá formando muitos jovens Tem homens também Meninos, adultos Que tão se formando Nessa profissão de modelo Conta pra gente Bom, primeiramente Muito obrigado É um prazer estar aqui com você, Sabrina E eu tô amando estar aqui em Mococa Essa cidade aqui Calorosa Esse povo aqui Que me recebeu muito bem E tá no meio de pessoas assim Que tem o mesmo sonho que eu É fantástico, sabe? Eu desde o começo sempre tive o sonho No caso mais específico De trabalhar na televisão, né? Eu não tinha muito perfil assim de modelo Eu sempre fugi um pouco do perfil de modelo Meu sonho mesmo era na televisão Que eu também não sei se é o sonho do pessoal aqui Mas, paralelo a isso, somos todos modelos Então, o que eles passaram aqui Eu já passei no começo Eu ralei bastante no começo Não foi fácil Mas eu acho que quando a gente persiste Naquilo que a gente acredita Nós temos muitas chances de dar certo E alcançar nossos objetivos Então, eu desejo toda a sorte do mundo E que todo mundo aí Consiga ser um profissional de sucesso Assim como eu fui hoje Como eu conquistei meu espaço na televisão E sou muito feliz Eu quero agradecer também Todo esse carinho que eu recebi aqui em Mococa O pessoal de Mococa É muito caloroso e muito amoroso Eu só tenho a agradecer, realmente E a parceria com o Ricardo surgiu como? A parceria com o Ricardo surgiu através do meu assessor Gil de Paolo Que está escondidinho aqui No cantinho aqui Ele não aparece muito Não pode aparecer E foi através dele E assim que eu fiquei sabendo Que eu conheceria Mococa Eu fiquei muito feliz Foi um prazer imenso Está sendo um prazer imenso Estar aqui Espero voltar muitas vezes Pode me chamar que eu vou vir com o maior prazer E aí Se inscreva no canal. Eu estou ao lado da Elô Venante, que é modelo, é It Girl, né? Para quem não sabe, a definição é a garota tendência, né? É garota da moda. Elô, conta para a gente como é para você participar de um evento onde novos futuros top modas estão aí sendo lançados. Então, é muito engraçado porque eu já também já participei desses concursos quando eu comecei há muitos anos atrás. Isso é muito importante. Para eles também está sendo muito importante esse dia e para todo mundo está prestigiando eles aqui. E o começo é complicado, fica um pouco insegura, a família fica ansiosa. Mas depois o negócio começa a andar e as coisas vão acontecendo. Para dar certo, para chegar assim num nível de sucesso, igual você que já é It Girl, qual que é a dica que você dá para as meninas? Ah, é cuidar do corpo, cuidar da beleza, do cabelo, postura. Isso é muito importante também. Não é só saber destilar, se fotografar. Mas também tem que ter uma boa postura como pessoa, cuidar da sua beleza sempre. Para quem quer te encontrar nas redes sociais, como que faz? No Instagram eu estou como Elô Venante. No Facebook eu estou como Eloise Venante. No Instagram eu estou como Elô 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 Venante. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso aí galera do Tenda da Sida. Eu, Bruno Camargo, bombeiro do programa da Eliana. Venho um abraço pra vocês. Um beijo. Já sabe, se estiver pegando fogo, chama o bombeiro. É isso aí galera. Alô, aqui quem fala é o Lucas Mesquita, o Gavião. E eu estou na Tenda da Sida. Um beijo pra toda mulherada. Um beijo do Gavião pra vocês. E aí Tenda da Sida. Tenda da Sida. E aí